Música No dia 23 de janeiro, o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Manuel Batik, União Brasil, deu início a uma série de compromissos institucionais. Foram realizadas agendas oficiais ainda nesta última semana de janeiro na Prefeitura de Santa Maria. E também na Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, a CACISME, e também no decorrer do mês de fevereiro, Batik seguirá com esse roteiro por outras instituições representativas dos mais variados segmentos do município. Durante a reunião, Batik ressaltou a importância de haver debates com essas instituições. Em primeiro lugar, é uma das primeiras visitas que estamos fazendo como presidente da Câmara de Vereadores, demonstrando a importância que tem o legislativo nesse contexto. E a Prefeitura, como executivo, muitos projetos serão encaminhados para que a Câmara faça as suas análises e faça as suas conclusões. Então, nós estamos, nesse primeiro momento, com o nosso prefeito em exercício, Rodrigo X, fazendo uma visita de cortesia e abrindo as portas. Mas o ano político em Santa Maria começa depois do recesso. E, nesse momento, nós já conversamos alguns temas que serão abordados. É um ano eleitoral que nós temos que trabalhar também em harmonia. E tenho absoluta certeza que isso vai ocorrer. Já ocorreu em anos anteriores e esse ano não vai ser diferente. Também fizemos parte de um processo onde algumas obras estão sendo realizadas. E vim aqui agradecer também, principalmente, a comunidade de Camubi, onde estamos fazendo saneamento básico uma realidade. Um sonho da região leste. Viemos aqui também, nesse sentido, agradecer ao prefeito em exercício. E que são processos que vêm ocorrendo e que fazem parte o Executivo e o Legislativo. Então, é com esse objetivo, como instituição, como Câmara de Vereadores, reforçar esse elo. Quem ganha com tudo isso é a sociedade santamariense. Sem dúvida nenhuma, o relacionamento institucional entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, quando de forma harmoniosa, como tem sido nos últimos períodos legislativos. E tenho certeza, porque nós vamos ter a oportunidade de poder, em breve, em virtude de uma viagem que eu e o prefeito iremos fazer por ocasião do leilão da PPP, ter o presidente da Câmara como prefeito em exercício. Então, nós estamos muito felizes de estar recebendo aqui o presidente Maneco, nesta oportunidade, para que a gente possa estreitar os laços, bem como ele já falou, que a gente possa efetivamente construir uma sociedade melhor, uma Santa Maria melhor, porque essa é a nossa intenção sempre. Quando a gente empenha os nossos esforços para atuar junto com a comunidade, no poder público, é com esse intuito de poder trazer o melhor e construir juntos. Então, estamos muito felizes e gratos ao presidente Maneco pela presença aqui na Prefeitura no dia de hoje. Na intenção de promover parcerias, o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Manuel Badic, União Brasil, realiza visita institucional à Prefeitura de Santa Maria e à CACISME. Pautas de interesse comum justificam a visita. O objetivo é estreitarmos os laços, abrirmos as portas por Santa Maria. Já fomos parceiro no passado, quando fui do Centro de Eventos da Universidade, a CACISME sempre foi parceira nessa construção. E agora, como presidente do Legislativo, venho aqui fazer uma visita, uma visita de cortesia, mas, ao mesmo tempo, discutirmos a cidade de Santa Maria. Queremos e, com certeza, vamos retornar aos grandes eventos da universidade e deixar também registrado que a CACISME foi importantíssima numa construção que fizemos como Câmara de Vereadores e outras entidades de Santa Maria, no retorno do próprio vestibular, das expofeiras agropecuárias, do sistema seriado, que já foi uma realidade e foi uma conquista. Um outro ponto em que nós vamos discutir, conversávamos e queremos discutir juntos é o retorno do Centro de Eventos e, consequentemente, a universidade aberta à sociedade e também, aí, nesse aspecto, trazermos as feiras agropecuárias, que existia depois da Expo Inter, era o segundo maior evento de Santa Maria, e a própria CACISME, que fazia o seu evento, a FEISMA, que conversávamos e vai ser retomada na cidade. Isso é dar vida à sociedade e dar vida à nossa cidade. Então, essa visita é estreitarmos laço. Nós já temos o mais importante, que é uma amizade construída por anos, e essa amizade, através do Parlamento, através da Câmara de Vereadores, através da CACISME, nós vamos trazer o quê? Benefício para a cidade de Santa Maria. Para a CACISME, para mim, é um motivo de muita honra receber o presidente do Legislativo, visto a importância que a casa tem em nossa cidade, é a caixa de ressonância do povo. Portanto, me honra muito. Fico muito feliz com a visita do meu amigo e vereador, presidente Maneco, e tratar algumas pautas que afetam e que, de certa forma, contribuem para Santa Maria. Eu queria desejar boa sorte ao presidente Maneco nesse mandato, capacidade ele tem de sobra para isso, e sabemos da importância do cargo dele. A CACISME vai estar sempre aberta para diálogo, para conversa, para contribuir, dentro da sua alçada empresarial, à Câmara de Vereadores. Portanto, de forma positiva, vejo de forma, foi um diálogo, foi uma conversa, uma reunião muito interessante, muito boa para Santa Maria, e que nós fomos sempre, tanto a Câmara de Vereadores como o CACISME, lutar pelos interesses de Santa Maria, pela classe empresarial, no caso da CACISME, e pelo povo, a Câmara Legislativa. A CACISME, que é a CACISME, que é muito boa para diálogo, e pelo povo, a CACISME, e pelo povo, a CACISME, e pelo povo, a CACISME. Tchau, tchau.